Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da Evelyn Vitória. A Evelyn lançou um vídeo super triste agora há pouco, gente, que ela e sua família toda está de luto, pois ela perdeu uma prima muito querida e que ajudou muito quando ela saiu da casa da mãe. Pra quem não sabe, a Evelyn teve uma confusão com o padrasto e a mãe e saiu de casa novinha, gente, com 14 anos de idade. E a Evelyn falou que na primeira noite que ela passou com seu marido, não tinha nada o que comer e essa prima comprou pão, mortadela, suco, ajudou bastante a Evelyn com a alimentação assim que ela saiu de sua casa, né? Pois eles tinham uma condição financeira péssima. Então, a Evelyn está muito triste, falou que vai dar um tempinho do canal, gente, pra dar um luto. Ela só está aparecendo mesmo pra dar uma satisfação pelo seu sumiço. Ela também falou que iria soltar um vídeo do Natal e tudo mais, mas ela não tá com clima pra isso e dá pra entender. A Evelyn falou que a prima passou mal, foi pro UPA, chegou lá, o médico mandou pra casa. Ela continuou passando mal. Quando voltou pro hospital, já foi pro CTI, gente. A Evelyn falou que foi visitá-la e ela comentou que a prima já estava com a expressão de morta. Estava toda entubada, né? A gente não falava, não se mexia. A prima chegou a chorar. A Evelyn falou que não sabia se era felicidade ou se a prima estava se despedindo, né? Mas que Deus conforte o coração de todos. Os médicos mandaram mensagem falando que ela tinha tido uma melhora, né? A família ficou feliz, mas no dia seguinte veio o pronunciamento do seu falecimento. Então, a família está inconsolável, não vai ter mais ano novo. E eles vão curtir o luto. A Evelyn vai ficar um pouquinho sumidinha do canal porque ela não está com cabeça para isso no momento, eu entendo. E o que eu venho a desejar é que Deus conforte o seu coração e de toda a sua família. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.